No Domingão com o Hulk deste domingo, a influenciadora Rafa Kalima expressou seus sentimentos em relação ao quadro Dança dos Famosos e como ele foi fundamental para ajudá-la a superar questões emocionais. Antes de sua apresentação, ela enfatizou a importância do programa em sua vida e como ele ajudou a lidar com suas crises de pânico, que já duravam cinco anos. Rafa mencionou que a participação na dança ativou algo dentro dela e que, desde então, não teve mais crises. Eu lido com as crises de pânico já tem uns quatro anos, quatro a cinco anos, e nesse começo de ano, da virada do ano para cá, intensificou muito. Então eu passei por uma fase delicada em relação a isso, mas cuidando muito, com acompanhamento médico, tudo muito certinho, assim. Mas, de fato, foi uma diferença muito grande quando eu comecei a fazer o Dança. Ativou algo aqui dentro de mim muito precioso de me jogar, acho que é algo novo, me desafiar e a minha cabeça, tudo muda. Então eu não tive crise de pânico, é quase que uma tabelinha para mim, é uma vitória quando eu consigo superar isso, dia após dia. Então o Dança está me fazendo muito bem. Fico muito feliz em ouvir.